Vai, tá gravando, hein, família? Nós que roleta, SP, embaixada Hoje não pega nada Só racha em caixas A finta é na loja e no quintal de casa Mas nós veio do pouco Sabe valorizar porque nós já passou sufoco Hoje nós que toca os foguetes, os foguetes novo Tá ligado, tá ligado Fechado, palágio do funk, só é mexido no Vou dar um tesouro Minhas palavras é pique-bala Minha caneta é meu e-pop Eu não conto com a sorte Minhas palavras, pior que tiro de bloco Minhas palavras, elas me deixam mais forte Eu resolvi usar o crime de uma forma diferente O meu parafal não tem bala e nem pente É só rachadar Só rajada de palavras Onde a arma é a cadeira Minhas palavras é a bala É só rajada Só rajada de palavras Onde a arma é a cadeira Minhas palavras é a bala Aquele jeitão, rapaziada Aquele jeitão É o jeitão É o jeitão que tá na voz É a bala de funk É o jeitão Dizendo que tava mó bagunça Nos quebrada, roletando Pra cima e pra baixo Que loucura E na entrada da favela Quem tá vindo é a viatura Vote para que é fuga Na estadia milhão Portando vários carros E a gata de copão na mão Fica tranquilo bandida Vão me tocar o robôzão Vão me tocar na mata Porque mais tarde tem bailão Vai ter bailão Na estadia milhão Cortando vários carros E a gata de copão na mão Fica tranquilo bandida Vão me tocar o robôzão Vão me tocar na mata Porque mais tarde tem bailão Vai ter bailão Toma junto, rapaziada Boa, boa família Vai doar me ensinar a voz Você sabe que eu Passa 27 Só assim, só abra a porta Polo, passo pra você Antes de dar um estrago Bola, mas não se acanha Pro mundo Raro, pro mundo Raro Mas se segura Porque a pancada É forte estilo Mike Tyson Depois não te preocupa Na brisa Se tu acordar Pelada no meu quarto Pelo que hoje anoitei Seu olhar Não disfarça Que tá interessada Calculando o seu interesse Deve pesar Mais que uma tonela Mas calma, calma, bebê Tá louca pra se engolver Tem o que pra me dizer Fica tranquila Que é tudo pivê Desejando viajar Vários quer minha vela Essa perversa Ela vai sentar Vida o fume Que é pra tudo embaçar Sem tempo pra regressar Poucas ideias a trocar Pescador que acabou de pescar Abri a porta pra ela entrar Bebido a minha mansão Muito whisky chondon Fica tranquila e jogo rabetão Estouro do norte É isso meu bom Estouro da palagem o carai Pou, pô Clodiu Pesadão Clodiu Menor, rapaziada Clodiu, menor Vambora Manda o refrão Messi, Thiago Entendeu? Se o menor mexer Vai mexer com a coisa errada E aqui agora O menor é brabo, hein É isso mesmo Pode abraçar O menor é da roda, hein, mano